Música Bora, tomar café? Seu pau tá aqui, ó Matando cuscuz com ovo, vai vendo Vambora, bora É, positiva Estamos aqui, ó, negócio de posto trevo Corucumena aqui, viu Cuscuzinho com ovo, com molhinho de carne em cima Vai vendo Posto trevo aqui de Aqui de Indo pra Juazeiro da Bahia BR-116 com a BR-324 Entroncamento aqui O Corucumena, cachecãozinha tá ali na alta Daqui a pouco Vamos fazer essa galinhota aqui Fazear nesse carro aqui E acelerar Essa galinha choca Chamada Iveco Vai vendo Boca é boa Música 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 Música